A entrevista do dia. A entrevista do dia hoje é com o doutor Renato Cunha, ele é presidente do Sim de Açúcar PE, que representa aí os produtores de cana-de-açúcar e seus derivados aqui no estado. Pra falar dessa medida provisória que foi assinada, editada esta semana pelo presidente Jair Bolsonaro, que permite a venda direta do etanol das usinas para os postos de combustíveis. Doutor, prazer recebê-lo aqui no nosso programa, viu? O que muda com isso? 10, 15 quilômetros e você era forçado a levar o etanol para swap, por exemplo, com 100 quilômetros, 80, 90 quilômetros e voltar para o posto que estava ali a 3 quilômetros de onzina. Era um frete morto, um passeio desnecessário e agora, depois de muitos anos, surge essa possibilidade alterativa. as distributores vão continuar existindo, fazendo o seu papel, exercendo o seu papel, mas provavelmente nas distâncias maiores, né? O frete vai balizar essa nova modalidade, que é uma modalidade, como eu disse, complementar, onde o consumidor vai poder comprar de um posto que também vai adquirir de duas fontes e não mais de uma única fonte. Quando você adquire produto num posto, quando você abastece, você estava comprando o etanol hidratado que vinha necessariamente de uma distribuidora. Agora tem uma concorrência, o que é saudável, é para as forças de mercado. E esse novo concorrente é exatamente a venda direta de bolsinha para o posto. Assim, você vai poder comprar tanto de um posto que é suprido pela distribuidora ou é suprido também pela proximidade que ele tem de uma urina. Acho que isso melhora e cria um ciclo positivo de concorrência que pode potencialmente melhorar os preços ao consumidor e também ao produtor que vai poder remunerar melhor o seu negócio e conseguir manter empregos, ou seja, incentivar um ciclo econômico mais saudável. Essa seria justamente a nossa pergunta, a questão da diminuição de preço. Com esta medida, com essa possibilidade de negociar, diminuir a distância, a usina vender direto para o posto, o consumidor vai chegar a sentir uma redução no preço? É possível que baixe os valores ou a tendência é seguir a mesma linha ali da gasolina, por exemplo? Não, todo trabalho é para que haja uma diminuição, né? A questão da precificação dos combustíveis no Brasil é muito complexa. Ainda ontem teve aumento de gasolina. Não tem uma política predeterminada, ora acompanha o mercado internacional, ora não acompanha, e o carro-chefe da política é a gasolina, porque é o principal produto, né? É o líder de mercado. Apesar de não ter uma qualidade ambiental favorável, é importante quando a gente amostece, ver também o benefício que a gente vai acarretar para o meio ambiente. Mas o fato é que a venda direta do etanol, ela se baliza por uma diminuição de frete. O que justifica isso é exatamente o frete, que é um componente de bastante na precificação. Tem outros itens na precificação, outros, uma série de outros itens, mas o frete também é muito importante. Se há um frete menor, potencialmente há uma grande possibilidade dos preços serem mais ativos do consumidor. Além da rapidez, as usinas hoje não conseguem vender a não ser quando as distribuidoras fazem o pedido e geralmente calculam a oportunidade de manter os estoques. Então, realmente ela é comprada, está muito mais que vendida e ela precisa ter também a iniciativa e procurar trabalhar em conjunto com o posto para ver, criar alternativas aí para melhor substituir o produto. E aí também tem um ganho que vá do consumidor para o posto e vá também para a usina. Ô, doutor Renato, do ponto de vista da qualidade, não há alteração, não é? Zero bronca, não tem problema nenhum. Todo combustível tem uma legislação muito rígida, com provas, com contraprovas, nota fiscal eletrônica, número do chassi, do caminhão, tem toda uma amarração, né? Inclusive, se eu ponto de vista da arrecadação de tributos estatuais e federais, quem vai fazer venda direta, a usina que vai fazer, ela vai arcar com aquela parte que era recolhida pela distribuidora. Na venda normal que continuará através da distribuidora, a usina paga uma parte e a distribuidora paga a parte ligada. No momento em que a venda for direta, nós iremos aí arcar com outros usos, os recolimentos de tributo. Inclusive, o produto só sai da usina se tiver tudo pago. Então, não tem risco, é um exercício, é o início de um exercício e se chegar também no consumidor de forma mais direta. É uma disrupção, como se fala, e hoje já existe. Aí você vê energia elétrica, ninguém vende necessariamente, mas obrigatoriamente, apenas para concessionária. Você pode vender um produtor de energia, uma pequena central hidrelétrica, uma térmica, pode vender, por exemplo, por um grande consumidor, observado a legislação. Não tem sentido você necessariamente ser obrigado a passar por um distribuidor. Então, acho que isso faz com que o mercado de varejo aumente, se crie uma nova eficiência nesse mercado. A partir da edição da medida, isso já está valendo, já pode haver essa negociação ou falta mais algum trâmite ainda? A medida provisória, a rigor, já está valendo, mas ela tem prazo para entrar em vigor e é discutível se há esse prazo ou não, porque a medida provisória é a lei e a partir do primeiro momento ela já vale, mas tem uma condição que orienta a guardar um período de carência de 90 dias. Essa discussão ainda está sendo feita e teremos a operacionalização provavelmente concluída na próxima semana. Ok, doutor Renato Cunha, nós queremos agradecer a sua participação, teria mais algum destaque a acrescentar na nossa entrevista? Não, Cristiano, fazer com que esse país cresça, que a gente possa gerar emprego, realmente os produtos são caros e é importante começar a desonerar um pouco mais também na área tributária e que haja uma política de maior previsibilidade por parte, sobretudo da Petrobras, que é quem coordena essa política de uma certa forma, porque vende o produto de maior comercialização que é a gasolina. Então, é importante que o consumidor tenha acesso a um mercado mais competitivo e que com isso, com sua compra, ele possa manter os empregos que são gerados, porque a situação não é fácil para quem empreende, são muitos, são muitas exigências, muitas normas e isso a gente precisa realmente, sem perder a segurança das operações, a gente precisa começar a pensar racionalmente para fazer com que os produtos fiquem mais baratos. Ô doutor Renato, falando de mais barato, chegou uma pergunta interessante agora, com essa nova modalidade de compra, haverá algum tipo de fiscalização nos postos, por exemplo, o posto compra direto na usina e vende no preço da distribuidora, vai haver alguma fiscalização nesse sentido? Fiscalização de preço não existe porque o mercado é livre, ninguém pode patrulhar o mercado de preços, até porque você tem automóveis flex, você só abastece se for convidativo. Agora, existe a substituição tributária, que é a melhor forma de fiscalização, é a forma moderna, ou seja, a comercialização é feita com antecipação dos tributos, e aí o preço é mercadológico, como é em tudo, dentro do regime que nós vivemos. Doutor Renato Cunha, muito obrigado pela sua participação conosco e até o próximo encontro, tá bom? Muito obrigado, bom dia aí a todos e a todas, obrigado. Conversamos, portanto, com o doutor Renato Cunha, presidente do Sim de Açúcar, falando sobre a MP da venda direta do etanol. Cunha, presidente do Sim de Açúcar, com o doutor Renato Cunha, com o doutor Renato Cunha, com o doutor Renato Cunha,